Obo Naigura é um caçador de demônios e um pilar da serpente e no vídeo de hoje vamos falar sobre a sua história Eu sou Juliana e sejam bem-vindos ao Sol para Animes O Obo Naigura nasceu em um clã de ladrões que viviam de uma quantidade excessiva de riquezas que haviam sido roubados daquelas que foram mortos pelo demônio que eles adoravam Esse demônio assumiu a forma de uma mulher com um corpo e um rosto em forma de cobra e tinha um ótimo gosto por bebês recém-nascidos que é o que a família sacrificou a ela em troca de suas riquezas Como o primeiro garoto nascido na família por 370 anos O Banai viveu todos os dias trancado em uma gaiola de madeira estragada por sua família que insistiu em trazer tantos pratos de comida rica que ele ficou enjoado O demônio da serpente também gostava de O Banai já que ele era uma criança rara com olhos multicoloridos e passava as noites deslizando em torno de sua gaiola no escuro e olhando para ele O que assustou o Banai tanto que ele não conseguia dormir Quando ele fez 12 anos, o Banai finalmente foi autorizado a deixar sua cela Ele foi levado para a sala que parecia um santuário caro e foi confrontado pelo demônio das cobras pela primeira vez O demônio observou que o Banai era muito pequeno e se perguntou se deveria esperar para comê-lo até que ele ficasse um pouco maior Decidido que sim, ela organizou a boca dele para ser cortada mais até os ouvidos dele para combinar com a dela O sangue que ele derramou desse procedimento foi coletado em um cálice da qual ela então bebeu De volta à cela com um ferimento agora coberto por um curativo O Banai começou a arranhar a tricela de sua cela com um gancho de cabelo roubado durante a noite E durante o dia sentia assim constante estado de preocupação por medo de que pudesse descobri-lo O único sem que ele podia confiar era na cobra que se desviava para sua jaula Kaburamaru Depois de um tempo o Banai finalmente conseguiu escapar Enquanto corria o demônio das cobras começou a persegui-lo e quase alcançando e o matando Antes que o pilar das chamas daquela época por acaso fosse em seu socorro Por causa da fuga de o Banai O demônio da cobra matou todos os 50 de seus parentes E o único membro sobrevivente da sua linhagem era sua prima mais velha Que também havia sido salva pelo pilar Quando eles se reuniram no entanto a prima de o Banai o rejeitou Culpando ele pela morte da sua família Devido ao efeito que as palavras de sua prima tiveram sobre ele O Banai se juntou ao corpo de caçadores de demônios E decidiu transformar toda a sua raiva em matar demônios Imaginando que ele se sentiria como uma pessoa melhor Se arriscasse a sua vida pelos outros E esse foi o vídeo de hoje pessoal Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo aqui no canal Tchau Tchau